Fala Racers! Eu sou o Chiquinho, esse é o canal Garage NR e nós somos a Night Racers! E hoje galera, estou aqui, Balneário Camboriú Speedway Music Park. Estamos aí atrás da pista. O bagulho aqui é Chevette. E aí, é Chevette ou não é? É Chevette, né? Ali é cheveteiro. Só Chevette na pista, olha os terroristas do Speedway. Essa gurizada, manda ver pra caramba. Namorada aí, namorada não, né? Esposa do Pernalonga. É nós, tamo junto, fila de alinhamento. Olha só o que tem pra arrancar hoje. Hoje é... Galera, já choveu, já parou. Tá vendo aí, ó? Os carros estão tudo molhados. Aqui, ó. Cara, é a banda 47, violenta. Chevette da 41, violenta. Olha aí o que tá rolando no bagulho. Já chegamos daquele jeito, pra ver a bomba andar, versus o Voyage. Assim, o papai, da criança, comendo a menina aqui, ó, tomando uma nieveira. Pelo gatinho, fica no carro, hein? Pensa e carrega. Eu sei que se passou a mão da cabeça agora. Isso, não pode ficar aí. Tome se eu rindo antes. Vamos ver. Um balneário Speedway, Music Park, área 47 versus área 41, bicho pegando. E repara, tem 5Tec em Alto Porto, mas ainda o recorde brasileiro em 402 metros é como a Marelos dentro da toalete. O que é isso? Repara. Foi embora a bomba ali, deu pau a bomba. E olha lá a fila de alinhamento do negócio. Gente, o bicho tá pegando, vem carro do Dalton aqui, ó. Chevetão, não tem nem o que falar, é só carro pica. Hoje o bicho tá pegando. Olha aí, ó. Chevet, recordista, caravan do pessoal da 47. Essa caravan dá muito. Tem essa C10 aí que eu não sei o que que acontece, mas nós vamos dar uma olhada, é óbvio. Com licença. Que ignorância isso aí, mano? Tu que é o culpado por essa ignorância? Muito top, mano. Parabéns por trazer isso aí pra andar aqui. A gente precisa de mais coisas dessas. Vamos pra pista, Gurizada, que nós é pista. Tamo aí, ó, dando um rolé na fila de alinhamento enquanto não tem corrida. Vamos lá ver o que o Macuglia daqui a pouco decide referente ao Brasil. Ouviram aí o locutor falando? Não olhou muito a pista. E, ó, Canal Race. Segue o cara lá, que é parceria, tá sempre junto com a gente na pista aqui, Gurizada, do Canal Race. Aqui em Balneário, o seguinte é, todo mundo amigo, não tem a sair. Como eu falei antes ali, o narrador falou também, tá rolando as dianteiras, porque choveu muito aqui. Choveu pra caralho. Então, secou a pista, a pista tá seca. A pista tá seca, mas é dianteira andando. Ah, o que é, cara? Ah, o que tá seca, ó? A gente tá vendo, né? Pra gente, olha aqui. Segura a pista aí pra outra. Contra uma pessoa, muito, uma galera. A gente tinha visto, ok? Não, aquela pessoa tá me dizendo... Vamos lá, cara. Tá muito bem. Eles me desculpem, então. Obrigado, cara. Batei, pai, a gente tá passando de volta, gente. Rô, vou, ninguém dá a ninguém, cara. É, cara, o que vai virar nenhuma de ele. Não, cara. Não, cara. Pai, pra gente. Como eu falei, estão os dianteiros andando, mas o bicho está pegando, porque dianteiro o bicho também pega, não é só a traseira que bufa Aqui, olha, o pessoal que faz o vídeo oficial da 47, enfim, como é que está o nome do canal? K2P, K2P, segue lá, K2P filmes pessoal, gente boa pra caramba, é nós, estamos juntos, como eu falei, aqui só tem amigos Aqui, olha, tem um gol aspirado, desmontado, não tem isso aí Agora que nós filmamos o carro aqui, conta aí como é que tem um gol aspirado que não anda nada e toma palco de todo mundo Toma palco de todo mundo, até de original Também de passar o mall, quando você disse, falei não, beleza Vem aí, golzinho do Dalton Primeira vez que ele anda E é isso aí pessoal, bastidores da pista Vem esse voyage maravilhoso com o Farolet de Cibier Pra concorrer com o gol do Dalton aqui Do Leonardo, não, Lennon Nunes Não é Leonardo, desculpa aí pessoal, não enxergo direito Principalmente de noite Deu uma trancada na pista, assim que voltar eu chamo vocês É nós, estamos juntos Já curte, compartilha, toca o sininho Não esquece de ativar as notificações Segue lá nossos parceiros Link na descrição, pessoal que nos apoia Que apoia nosso trabalho É nós, estamos juntos Aí ó, pista liberada Gol contra a Voyage Vou embora a Goleta ali Não vai desafiar o Voyage O Voyage vai sozinho Foi embora o Voyage Hoje tem música pessoal Não sei se vai sair aí Tudo que eu tô falando Mas hoje tem música Não, música vocês já sabem né O Youtube exclui as músicas Ó o pessoal dando um trato na caranga aqui Isso aí é a área 47 pessoal Vem Goleta aqui ó Goleta contra Goleta O pessoal largou Os dianteira primeiro Porque né Choveu Pra Cauaca aqui Pra não dizer um palavrão Largou a Poito ali no Tristete Vamos ver mais essa Goleta aí Muitos amigos Muitos amigos hoje aqui pessoal Uma boa galera O que é isso? A área 47, olha lá, o bicho pegando lá, o bicho pegando gata A área 47, pessoal, lista não é de brinquedo E olha, coleta aberta, coleta Melhor para a pista da esquerda Como eu falei, pessoal, só a coleta Hoje o bicho está pegando A área 47, isso aí, olha É nós, estamos juntos, mais um vídeo Curte, compartilha, toque o sininho Hoje vai sair muito conteúdo daqui Olha o que está vindo Na fila de alinhamento O pessoal está passando dianteira primeiro De rua, né, para dar uma secada na pista Mas olha E é isso aí, pessoal, curte, compartilha, toque o sininho Não esquece de ativar as notificações Segue lá nossos parceiros, link na descrição É nós, estamos juntos A área 47, pessoal, hoje é desafio por 41 Esperamos que a chuva se mantenha aí E faça acontecer o desafio Olha como é que está hoje Está lotado, está cheio Está vindo aqui, ó, The Joker Nosso amigo Gente boa pra caramba Cheveteiro, né É óbvio que a gente é amigo de cheveteiro É nós, estamos juntos Até a próxima, pessoal Tchau